Ela me liga toda hora, quer saber pra onde eu vou Foda que ela é mó gostosa, me chama de preto Quanto mais maluca, fica apaixonado Senta bem, fode bem, bola baseada É, duas garrafas, te deixo alta No talentinho, chupa minha pica Eu sei bem que ela quer Virar a minha de fêmea Salve, salve, rapaziada do MC Salve, minha tropa, Thiago na voz Aí, vamos lá, Dudu, menor MC, Kalei, mensagem Já vou passar a mesa, não, foda-se É isso aí, produção rib e treva E segue o bailão E aí, meu parceiro? Parceiro Tô louco, tudo do putão, hein Olha, vai encostar com as parceiras Olha a carinha dele Olha como o menino vem Caramba, esquece Vai estar jogando certo Olha, olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Me mandou mensagem Será que não é? Será que não é? Será que não é? Olha o tempo Me deixou salgado Ah, 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 ah Ah, ah, ah Be fica a vontade Só liga mais tarde Tu tem o meu biriri, vamos de viagem pra outro lugar Maconha em Airbnb, eu tô do malão E ela toda parte só quer usar Vivi-se Bicho no Versailles, me mandou mensagens Vou te buscar mais tarde A conexão que nós temos Me deixou saudade Você me manda mensagem, né? Hoje você me procura, né? Tem seu tempo, eu nem me importo com essas grupos E sabe como é, nas antigas já fui ralé Eu vi as horas nesse buvari Me olha com maldade, né? Por isso que você procura e é Você me manda mensagem, né? Hoje você me procura, né? Tem seu tempo, eu nem me importo com essas grupos E sabe como é, nas antigas já fui ralé Eu vi as horas nesse buvari Me olha com maldade, né? Por isso que você procura e é Me mandou mensagem Mano, eles têm isso. Mano, eles têm isso. Eles têm isso. Sim. Mano, eles têm isso. Mano, eles têm isso. Eu não soube, cara. Eu não soube. Mano, eu não soube. Eu não soube. Até o beat mudou na hora que ele entrou. Você pegou a visão? O beat ficou diferente. Caralho. 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 Vai de rato aí, mano. Vai de rato. Não, sabe o que foi na hora que estourou esse som aí? Que o Dudu, desde pequenininho, quando eu falava no estúdio, sempre fazia essa brisa. Tipo, ele pegava o microfone escutando o beat e só soltava o freestyle. Mas ele nunca gravou. Então, mano, ele pegou, ultimamente até gravando todos os freestyle. Ele pegou e fez um freestyle e postou o freestyle. Tipo, a primeira vez que ele tá ouvindo o beat, pá, os caras só gravou ali e foi a parte dele. Caralho. O que que ele fez nesse beat, mano? Ó, o beat uniu, a vibe do som mudou, o som mudou, aí virou outro som. Ó, o Menor MC começou o som da melhor, tá ligado? Fez a vibezinha dele e fez a vibe. Mas não é bom, bom de ver as pá. Aí veio um Kailase, aí veio com outra vibe também, tá ligado, mano? Diferente, é. Um flow mais de contratempo. É. Outra parada. Tipa, da hora. Olha o show do Dudu na track, Deus que me perdoe. Duduzinho, cê zerou, né? Caralho. Cê zerou. Cê zerou, né? Caralho. Cê zerou, louco. Muito bom. Caralho, velho, muito bom. Foda. Muito bom, muito bom. Dois sons. Dois sons e um. Muito bom. Máximo respeito também pro mano que fez a produção do bagulho, que deu a brincada lá no beat. Os moleque, ó. Pro de rio e trevas aí, ó. A porra, achei da hora mesmo. O moleque amassou no beat, hein, mano. Caralho, rapaziada, cê esmarulou nesse beat aí, mano. Fizeram o mesmo bagulho que o Dudu precisava mesmo, tá ligado? O Dudu tem mó voz boa, mano. Os moleque lançou uma coisa passimão, tá ligado? Mó... Mó gingadinho, pá. Da hora o Dudu tem uma... Porque o Dudu tava lançando mais os trapzão, pá, né, mano. Da hora explorar esse bagulho, mano. E o bagulho deu certo. Fala, se liga. E фристалл. E aí E aí E aí Vamos ao passo a passo O Dudu é diferente, sempre foi, o Dudu é diferente, o moleque é pra frente. O Dudu tem que pagar. O Dudu ficou, mas ele, o Dudu ficou, né? Sem horrorose, deitou, o moleque em volta só pensando, cara, esse moleque tá de hacker. Caralho, o moleque deve ter ficado canetando na letra, nossa, fita porra, mexendo na letra. Dudu chegou lá, vai dar uma tomada de freestyle, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, os caras, caralho, que porra foi essa? Que isso, meu pai, o moleque é diferente, muito foda. Instrumental, brabo, o clipe ficou da hora também, o Dudu tava muito fumado nesse clipe. Ah, o Dudu fumou a bruta, fumo, 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 fumo. Ele é outro, só fuma massa, então. O Dudu só fuma massa. Tem hora que ele faz assim, que ele tá olhando pro celular assim, ó, cara, deixa eu pagar o grupo, depois corta com o carro, aí o olho já esclana. Quando o olho tá com o olho, já corta, é, fumo, 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 fumo. Vou lá, tipo, rapaziada, assiste o bagulho aí, porra, cês tá de cutiá, só ficou maneirinho, porra, amigo, amassou no bagulho. Dá atenção, comenta abraço pra nós dar atenção também, é nóis, minha tropa. É isso, minha tropa, tá ligado? Fica com Deus, rapaziada, tamo junto. É o afeto toda. Tê!